Música A importância de perceber que o exercício Carranca 3 despertou na mídia local o interesse e a presença deles vivenciando o nosso dia a dia da operação é fundamental para a gente, para nós que trabalhamos com a prestação do serviço de bussalamento porque é praticamente garantir que aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia vai chegar ao nosso público alvo aquelas pessoas que muitas vezes estão um pouco mais afastadas da nossa realidade que não sabem como o serviço de bussalamento é prestado de forma voluntária, gratuita e impessoal Música 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 Música